Eu sou um vaqueiro apaixonado Por forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado Por forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou vaqueiro nascido no sertão No festival de Mourão Tenho me apresentado O meu esporte é um esporte comum Esporte que cada um mostra o seu resultado Eu sou um vaqueiro apaixonado Por forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado Por forró, mulher, vaquejada e gado O meu cavalo quando encosta na porteira O boi parte na carreira correndo e aferreado Dentro da faixa eu derrubo O boligeio do pro vaqueiro Sou vaqueiro e amo a vida de gado Eu sou um vaqueiro apaixonado Por forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado Por forró, mulher, vaquejada e gado Todo mundo admira esse esporte É bom, é bonito, é forte e é bem organizado Ele é bem visto por toda a sociedade No sertão e na cidade No Brasil e no estado Eu sou um vaqueiro apaixonado Por forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado Por forró, mulher, vaquejada e gado Eu sou um vaqueiro apaixonado